e que não põe de parte a biofísica e a neurofisiologia e não se importa nada quanto à comunicação com os golfinhos mas eu não sou um golfinho e não se importa nada 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 e que não põe de parte a biofísica e a neurofisiologia e não se importa nada quanto à comunicação com os golfinhos mas eu não sou um golfinho e não se importa nada 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal